Voltamos aqui pessoal com as continuações das memórias da Jennifer, né? Vamos descobrir mais sobre o passado dela quando ela era criança aqui no orfanato Todo mundo colocava suas louças sujas aqui E era o meu trabalho lavar elas Que irônico A única que eles chamavam de Munda lavando as roupas sujas deles Tudo parece tão besta agora É mesmo, né? Uma palhaçada isso Vamos entrar nesse banheiro Que a gente nunca entrou, né? Essa musiquinha, meu Deus Ouviria ela infinitamente Sem reclamar Aqui ela fica um pouco baixa, não sei porquê Banheiros maléficos Olha quem está aqui Um cavaleiro que o Nicolas e o Xavier usavam Pra praticar as batalhas de espada Acho que eles devem ter esquecido sobre ele Mas eu sempre me lembrei Ela ganhou um cavaleiro que... Eu ganhei um cavaleiro leal Que sempre vinha me resgatar Acho que é isso Olha que bosta é essa aqui Maléfico Agora vamos embora Oh meu Deus Que lugar maligno Triste lembranças de Jennifer Então, como a Jennifer parecia muito com o filho O filho do Gregory, né? Ele foi lá e sequestrou a Jennifer E levou pra casa dele Isso mesmo E começou a tratar ela como se fosse o Joshua Até que um dia a Wendy veio E resgatou ela E aí ela levou ela pro infernalto, né? Não sei se dá pra investigar alguma cama daqui Dá pra investigar se era o guarda-roupa gigantesco Tem umas malas ali em cima Ué, tem um brinquedo aqui Ah, boneca sereia Que criatura orgulhosa e pura Acho que é isso A Diana iria se tornar uma linda moça Como uma sereia Mas ela ficou mais velha Mas conforme ela ficava mais velha Ela percebia que Ela estava se afastando mais do Do próprio ideal dela Será que é isso? Deve ser isso Não sei Pobre Diana Ela ficou presa pelos seus próprios ideais Muito triste isso A noite era quieta, escura e assustadora Ainda Tinha uma hora misteriosa que Causava esse damento Algumas noites a gente ficava Acordado É, escondido, né? Se escondendo do professor E desenhando Fotos A luz do lampião Que tá ali na mesa Isso nos fez parecer muito adultos Alguma coisa que era impossível durante o dia Coisas de criança isso, né? Ficar acordado e escondido até tarde Oh meu Deus Lembranças malignas de Jennifer Estou chorando aqui Estou chorando aqui De tanta tristeza Essas botas satânicas Mentira, não tô chorando não, tá? Só meu nariz que tá entupido Esse jogo é triste pra porra Ali a porta que nós veio Só que a gente entrou Pelo negócio ali, né? Pela outra Então vamos continuar Tem mais porta pra cá? Não Tem vários rabiscos por todo lugar Não importa quantas vezes a gente limpava Sempre ia ter mais no próximo dia Vamos ver aqui Que sala é esta Sala de costuramento da Amanda Olha, tem uma bonequinha ali Tem Na cesta, né? Amanda sempre estava costurando Na máquina de costura Parecia que ela estava sendo absorvida Por alguma coisa Ela não pensava mais em nada Especialmente costurando Sempre como estava em sua mente Se alguma coisa da parte da roupa dela rasgava Ela já ia costurando farrapos Acho que é isso, né? Se nós corríamos das roupas Alguma coisa assim Se a gente rasgava a roupa Acho que é isso Acho que é isso, pessoal Minha tradução não é muito boa Olha a escrita Amanda ali Na caixinha ali do lado Em cima Uma agulha vazia Sempre e sempre Então ela só Ela dava um sorriso de satisfação Depois que ela costurava o negócio Que triste também, né? Vamos embora daqui Ah, esse jogo é muito triste Você é louco Todo mundo isofreando esse jogo Tem muita maldade envolvida também, né? Lógico As crianças sofreram muito, muito, muito Olha quem está aqui Uma cabra Uma cabra de pelúcia É a cabra branca Mary A cabra preta é a Sally Quando a Maggie encontrou a sua carta Que é a carta Que ela fez para a Diana rasgada aqui Ela estava profundamente ferida E chorou Nos braços da Diana Que nem mostrou na cena, né? Mesmo achando que ela Mesmo sabendo que foi ela Que tinha rasgado Olha É, estava chorando lá Mesmo sabendo que foi ela Que tinha rasgado E quando o caderno da Maggie Foi encontrado Tudo estava arregaçado Tudo estava rasgado também, né? Parece que é isso A Diana brincava com ela Falando Mary e Sally Devem ter comido O livrinho, né? As cartas Coitada da Maggie Ela estava amarrada Pelos laços de Devoção Uma devoção Cega Uma devoção besta, né? Alguma coisa assim Lembrando, né? Que esse ponto aqui Também parece um ponto Aquele ponto referente Do dirigivo Que aparecem os capetinhos, né? Da tesoura As cabras tesoureiras Muito misterioso Isso aqui Vamos embora E a Diana Sabia que a Maggie Gostava dela, eu acho, né? Ela leu a carta É, que burro, né? Idiota Se leu a carta Lógico que sabia Ela é uma cabeça entortada E nem ligava pra ela Meu Deus Irei chorar, será? Vamos ver pra cá Deixa eu me ver Vamos investigar Andar por andar, né? Mais fácil Muito mais fácil Ele sabe Que lugar é esse Meu Deus Que lugar é esse, meu Deus Que lugar novo Que a gente não foi Vamos ver Que porta é satanista Ah, não A gente voltou pro hall A gente deu a volta A gente passou Pro outro lado Vamos voltar pra cá Vamos ver Que porta é esta Não lembro Oh, aqui é a enfermaria Vamos ver Coisa sobre a Clara, né? Meu Deus Clara era uma pessoa quieta Pra mim ela parecia Uma outra Como se fosse Outra estudante Do orfanato Exceto quando ela falava Com o Hoffman Ou a Marta Que era a velha da limpeza, né? Então ela parecia assustada Eu queria saber Se eu vou ficar igual a ela Quando eu ficar mais velha Eu vou gostar desses dias Daqueles dias? Oh, meu Deus Aqui também ficou silencioso Quer dizer, ficou mais baixo A música Não dá pra passar Não dá pra ler ali Lá embaixo Na sala da Do A sala do véio lá Dá pra ler o diário do véio Opa, tem alguma coisa aqui Essa carta parece familiar 16 de novembro Querida Wendy Massacre, né? Quando estourou tudo Pegou fogo em tudo O Gregorio devia estar por lá Ele pegou a Jennifer e resgatou Ele levou pra casa dele pra cuidar Ele é uma pessoa legal Mas ele não me deixa sair Muito obrigado Eu queria voar por aí Voar por aí Sair desse quarto, né? E correr com você pelos campos Mas o homem é tão solitário Tão triste Eu não posso deixar ele sozinho Ela foi começando a pegar Afinidade por ele, né? Arigato, Wendy Minha gentil E leal princesa É isto? Não sei Deve ser Justa Acho que fair É justo Tem alguma coisa que eu posso fazer pra você? Sim Muitas coisas a Wendy está querendo Eu, Jennifer Juro para a princesa Princesa justa, Wendy? Alguma coisa assim Eternidade Amor verdadeiro Eu sou sua Olha a promessa que ela fez no passado, né? Wendy Estou aqui agora Mas estou um pouco assustada Tudo é novo pra mim Quando ela veio por fornata, né? Estou preocupado se eu vou me dar bem com todo mundo Eu tenho grandes notícias Novas notícias, né? Encontrei uma coisa maravilhosa Eu vou ver essa coisa todas as manhãs agora E espero que você Espero que você goste também Acho que é isso Como você está, Wendy? Você não me disse nada Desde que eu mostrei pra você Aquela surpresa Você gostou do meu filhotinho fofinho, Brown? Vamos cuidar dele juntas Minha querida, Wendy Este carinha aqui é tão adorável Quando eu chamo seu nome Ele fica Me rodeando Acho que é isso Me cercando Fica todo doidinho, né? Balançando Robitaus Eu sei que você vai gostar dele também O que você está fazendo, Wendy? Você está tudo bem? Vamos ser sempre amigas E Brown também pode ser nosso amigo Eu sei que você não entende Mas eu não posso abandonar ele Você entendeu tudo errado, Wendy Isso não é como tinha que ser Isso não é o que parecer Alguma coisinha Eu nunca esperei que você reagisse desse jeito Tudo que eu queria pra gente É viver feliz Para tudo sempre Aqui é a resposta agora Agora, né? Da Wendy Meu querido príncipe Sim, você é meu príncipe Um príncipe e a princesa Devem ficar juntos No final, né? Apesar de tudo Gente, você é minha eterna companhia Só me prometa Ficar comigo ao meu lado E guardar seus sorrisos Seus sorrisos pra mim É tudo que eu peço Eu não quero cachorro nenhum Ah, nós não precisamos De cachorro sujo nenhum Não podemos deixar ninguém Entre a gente Você ainda está com esse cachorro sujo? Eu nunca vou te perdoar Você esqueceu da nossa promessa? A regra da rosa? Adeus, Jennifer Você vai ter Você vai se arrepender Por ter escolhido um cachorro Em vez de mim Você viu como ela era satânica, né? Acabou a música Oh, meu Deus Volta a música Voltou Graças a Deus Onde ficava o Peter O coelho Ele era o animal que a Wendy De repente decidiu cuidar Pra causar ciúmes na Jennifer, né? Foi bem na mesma hora Que eu comecei a cuidar do Brown E que eu me pergunto Se a Wendy Me amava Ele mesmo Ela ficou triste Quando ela teve que desistir dele? Claro que não Ela não ligava pra nada Muito cruel essa menina Um exemplo fiel De amor doente É só vocês lembrar De Rule of Rose Que vocês vão ver Que a coisa é tensa Oh, meu pai do céu Agora vamos ver aqui A varanda E com isso Vai ter terminado O andar de cima Eu acho Vamos ver se dá pra subir No sótão, né? A gente passou pelo sótão direto Os passarinhos O pássaro vermelho da gaiola A boneca Eleonor Ali não entendi a última frase A última palavra Se eu pudesse apenas voar Como os pássaros Para todo lugar que a gente quisesse Ah, se apenas a gente pudesse voar Como os pássaros Ela desejava levemente Mas não importa o quanto Ela desejasse Ela nunca seria capaz de Fugir desse orfanato Pobre Eleonor Ela estava sendo esbagaçada Pelo seu próprio coração Pelo seu próprio coração congelado Acho que é isto Aqui das horas Dá pra descer aqui Pelas cordinhas que estão penduradas ali Aqui das horas Já pensou Descendo, escalando tudo Estilo Resident 4 Aí sim Muito maléfico Bom, investigamos tudo o que temos aqui Agora Vamos voltar tudo lá pra escadaria Pra ver se a gente consegue subir Se não a gente vai descer Investigar o primeiro andar E depois ir pra fora do casarão Pra fazer a última parte do jogo Lembrando que tudo isso é possível pular Eu estou mostrando pro Detonado ficar mais completo Olha, tem essa sala que a gente não viu E aqui é a sala de brinquedos E aqui Essa mansão é muito bonita Eu acho muito da hora Bureca do satanás ali Maldita Olha só Vários bonequinhos deitados Ninguém brincava aqui com as Com os brinquedos Porque eles eram muito velhos Só o Thomas Era o mestre Dessa sala Uma nova garota Ele sempre exclamava Era o que ele exclamava Quando ele me viu da primeira vez Ele parecia que gostava de fazer não sei o que lá Olha a cabaninha Toda criança ama brincar de cabaninha, né? Puta que pariu Em todo lugar do mundo isso Olha o cachorro perdido desenhado ali Meu Deus Que infernal Vários brinquedos das horas Então se os brinquedos eram velhos Eu acho que eles ganhavam de doação, né? Bem possível que sim Porque o velho Não ia ter tanto dinheiro, né? Pra comprar brinquedos Ele tinha que manter As contas pagas, né? Thomas estava sempre brincando aqui com seus trens Eles eram seus únicos amigos Não tinha paradas finais Nos trilhos Para o que iria devastar ele Alguma coisa assim Tem rumores de que essa obsessão Tinha a ver com o seu nascimento Mas Thomas nunca falava sobre isso com ninguém Que misterioso Talvez outra teoria satânica do jogo Pesquisem aí, pessoal Me digam depois Porque vocês são Muito mais inteligentes do que eu, né? Eu sou altamente noob Porque esse jogo é muito confuso Muito detalhado Muito especialmente das horas E tem mais de 7 mil trilhões de teorias Muito infernalmente bem trabalhadas Muito confuso para a minha cabeça Minha cabeça fica em bug Só de tentar calcular um mais um Sério Tá pintado aqui nesta porta Bloqueada pelo demônio E esta porta aqui Bloqueada pelo capeta Não podemos ver mais o O clubinho O clubinho era em cima, né? Investigamos tudo aqui Olha, falta investigar o porão Vamos lá ver o porão Primeiro, né? Aqui é o primeiro andar Vamos ver o porão E depois o primeiro andar E acaba Depois de mil anos Olha a música bugou Não estou gostando disto Bugamentos infernais Lembrando que é nessa fase Que você pode Ah não É É aqui que tem os O projetor Que você pode assistir os vídeos Das horas E eu tenho que mostrar É aqui nessa fase Que você pega o ticket Para habilitar a roupa de polvo Vou mostrar para vocês Parece aquela música Do castelo do castelo Ratingbola Cela dos remorso Em uma dessas salas Que está o ticket Está aqui Oktober ticket Vamos analisar Cadê? Oh meu Deus Algum tipo de ticket O que é este desenho estranho? Um desenho de polvo Olha Coisa maligna do demônio E com isso Vocês poderão habilitar a roupa Quando você jogar de novo E for na sala de quatro trevos Isso vai instalar E o bug continua aqui Olha que demoníaco Quais são as investigações Que temos aqui? Nenhuma memória? Tem uma bicicleta Dos anos de 1901 Ou a foice ali Não há nada para se relembrar Aqui nesta sala E estranho, né? Porque também criança gosta De brincar com ferramenta Gosta de brincar de jardinagem De ter alguma Lembrança aqui Misteriosa Então é isso aí pessoal Vamos finalizando por aqui Essa parte Espero que estejam gostando Das memórias da Jennifer Tomara que sim Né? E é isso aí Um abraço para todo mundo Até a próxima E fui!